Música Que lá ninguém comigo está, escutas com Deus, a sanção, a dizer que te rei ao Senhor, tudo em mim te exaltará, e não vou me descer do teu nome, que tu és. Tu irás ouvir de mim, meu querido sã, em ti rei ao Senhor. Música Que lá ninguém comigo está, escutas com Deus, a sanção, a dizer que te rei ao Senhor, tudo em mim te exaltará, e não vou me descer do teu nome, que tu és. Tu irás ouvir de mim, meu querido sã, em ti rei ao Senhor. Música Música